Fabrício Calazans, tá chegando com as informações do Galo e com uma informação exclusiva da Itatiaia aqui, né? De prima, uma confirmação importante. Boa noite, Calazans. Tá ligado? Tô ligado. Deixa comigo. Boa noite, Léo Figueiredo, Everton Guimarães, ouvinte ligado na reunião da Turma do Bate-Bola. Informação exclusiva da Itatiaia, mais uma, né? Apurada ali pelo nosso companheiro competente produtor Guilherme Souza. Na semana passada, a gente trazia uma informação de que o Pedrinho gostaria de ficar no Atlético, até porque não é novidade, ele disse isso em entrevista coletiva, e que ele e o seu empresário já haviam encaminhado um ofício ao Shakhtar, da Ucrânia, que é o clube que detém os direitos do Pedrinho, tem contrato lá até junho de 2026, que dizia do interesse do jogador em ficar no Atlético. Isso nós trouxemos na semana passada. Hoje veio uma informação de que o Lille da França estaria interessado próximo de uma proposta oficial para ter o Pedrinho. Qual que é o detalhe? Este mesmo Lille quis o Pedrinho quando o Atlético buscou ele no ano passado. O empresário, à época, deu a palavra ao Rodrigo Caetano, dizendo que ele viria para o Atlético, o Lille o procurou depois e falou, Não, a prioridade é do Atlético, é a minha palavra. Então, em meio a isso, o nosso Guilherme Souza conversou com o empresário do jogador, com o Will Dantas, e ele disse o seguinte, entre outras palavras, que no futebol o problema é esse, não o caso dele. O jogador começa a ficar bem e aí vem procura daqui e dali e geralmente vai para onde está o melhor dinheiro, a melhor proposta. Mas ele falou o seguinte, olha, que não é o caso dele, que a preferência dele do Pedrinho é que o Pedrinho continue no Atlético. Ele fez uma boa pré-temporada, está começando a temporada bem, foi muito bem contra a Caldense e seria uma burrice da parte dele e do Pedrinho tirar ele do Atlético. Falou que no Atlético todo mundo é gente fina demais, que dão uma baita atenção ao Pedrinho, muito profissionais e não existe nenhuma possibilidade de tirar o Pedrinho do Atlético. E disse mais, esse ano o Pedrinho fica no Atlético. Então o torcedor pode ficar despreocupado, até porque se acontecesse uma reviravolta e o Shakhtar tirasse o Pedrinho à força e colocasse em outro clube, o Atlético receberia alguma grana, porque ele tem contrato de empréstimo até junho. E lembrando que o Pedrinho, no ano passado, quando ele foi contratado pelo Atlético, ele não atuava no Shakhtar, por conta daquela guerra, né, Ucrânia e Rússia. Então ele ficou de dezembro até junho sem jogar, veio para o Atlético, fez oito jogos, em agosto ele teve a lesão mais grave da carreira, no tendão da coxa direita, perdeu o restante da temporada, então o Pedrinho começando uma nova temporada, com a cabeça no lugar e está afim. Hoje a gente viu nas redes sociais aí, tá, turma? Otávio, Pedrinho, Hulk e Sacha trabalhando numa segunda-feira de folga. Trabalhos específicos com um personal trainer lá, contratado pela rapaziada, então o Pedrinho fica no galo, é a palavra do empresário e do jogador, podem ficar tranquilos, torcedores do Atlético, embora, claro, o Pedrinho está em alta aí, começou bem, e proposta provável de clube francês do Lille. Ô Everton, é uma boa notícia para o galo, porque havia essa possibilidade, né, o Pedrinho foi cedido por causa da invasão russa, Ucrânia, o Shakhtar Donetsk cedeu, virou o ano, a guerra não acabou, não parou, mas o Pedrinho poderia ser tirado do Atlético a qualquer momento. O empresário cravar que o jogador fica é uma boa notícia, né? É, não, até aí teve a contusão, o negócio todo e tal, agora o empresário cravar é bom, ô Léo, não dá para a gente imaginar que o jogador com potencial possa deixar o Atlético e que, independentemente de qualquer coisa, ah não, pintou uma proposta melhor, o empresário se acertou com o Atlético, deu a palavra ao Atlético e agora reforçou, o Pedrinho é um bom jogador, um jogador importante na temporada, jogador rodado, embora tenha pouca idade, uma ótima notícia para a torcida atleticana, sem sombra de dúvida. Principalmente nesse início, sem o Zarate, o Cudeja usou bastante ele, no debate nós vamos falar muito sobre a estreia do Galo, a vitória por 2x1.